Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual é a dica de hoje, Lili? Bom, a dica de hoje, tá? Eu vou estar trazendo o passo a passo desse laço lindo. Olha que laço lindo, gente. Então, mostrei vocês, vocês amaram, né? Da nova coleção, eu tô trazendo aqui pra vocês verem, tá? A forma como eu faço esse laço, gente. Lembrando, tá? Que eu aprendi a fazer esse laço com a íris, tá? Com a íris. Lá no canal dela, está com o laço formosura. Mas, acontece que eu mudei alguns detalhes, tá? Eu acabei fazendo uma marcação diferente e o laço base e gostei da forma como eu fiz, tá bom? Então, vamos lá? Lá é conhecido como laço formosura. Aqui, eu vou estar colocando ele como laço Antonella. Isso mesmo. Homenagem a uma princesa neta, tá? De uma amiga artesã laceira, que é a Deborá. Que eu amo. Então, Antonella, meu amor, um beijo pra você muito grande, tá? Deborá, um beijo, tá? Então, ó. Vamos ao material e as medidas usadas. Pra tá fazendo esse laço, eu vou estar usando isso aqui, ó. Vou mostrar aqui centralizar pra quem quiser tirar o print, tá? Mas, as medidas eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Então, vamos lá? O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de duas fitas lisas, tá? E duas fitas temáticas, tá? Ó. De 36 centímetros, cada uma. Ó. Cada uma. Fita de gorgurão, a que eu estou trabalhando, ó. Aqui eu estou usando 36 centímetros, tá? Para o laço de cima, tá? E para o laço de baixo, então, serão, ó, duas temáticas, duas lisas, na mesma medida, tá? E para o laço de baixo, nós vamos estar usando a mesma fita, que é a número 9, tá? De 38 milímetro. Na medida de 26 centímetros. Aqui eu estou usando duas lisas e uma temática pro laço base, tá? Fita número 2 para acabamento, tá? Agulha, linha, tesoura, pistola, cola quente, cola tech bond, alfinete, tá? Bico de pato número 7. E aqui eu vou estar usando um aplique de resina, tá? E alfinete para as marcações. Eu trabalho com a linha de pipa, tá? A pistola da Ramos Brito, de 60, tá? E o bastão também. São perguntas que vocês sempre fazem. A fita que eu estou usando aqui é uma fita importada, tá? Aonde que tu consegui? Limita automática hoje, hein? Gente, é porque vocês, às vezes, me fazem perguntas e eu esqueço de falar. Isso aqui é na Biafitas, tá? www.fitasecompagnia.com.br, tá? Então, vamos lá que o assunto agora vai ficar sério. No final do vídeo eu vou estar mostrando algumas inspirações para vocês. E dando dicas de onde eu compro, tá bom? E valores também. Então, vamos lá. Para poder estar fazendo esse laço. Vamos lá. Fita temática. O que nós vamos precisar? Vamos precisar, ó. Montar. A marcação aqui é o primordial para o laço temático. Por quê? Porque o laço temático tem que ficar em pé, tá? Trabalhar com a fita temática, você tem que prestar atenção nesse detalhe para não colocar um laço de cabeça para baixo. Desenho de cabeça para baixo na cabeça da princesa. Então, vamos lá. Isso faz parte do acabamento. Perfeito. Então, ó. Nós vamos pegar a fita, dobrar no meio, tá? Não vamos marcar. Dobrei no meio, nesta posição, tá? Em pé. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cinco centímetros, tá? Esse vai ficar para esse lado. Então, aqui, ó. Cinco centímetros, tá? Eu vou marcar essa parte aqui em cima para esse lado. E embaixo, de baixo para cima. Estou pegando a fita em baixo, tá? Ó. Por baixo. E em cima, assim. Vai ficar nessa posição. Marquei embaixo. Está em pé, tá? Nos cinco centímetros. E por baixo aqui, ó. Vamos lá. Abri. Um alfinete ficou para cima. E o outro alfinete ficou embaixo. Ficando nessa posição aqui, tá? Entenderam? Agora, nós vamos pegar o outro pedaço, tá? O outro pedaço de fita. E vamos fazer ao contrário. Tá vendo aqui, ó. Contrário, hein? Nós vamos marcar agora de cabeça para baixo. Porque essa parte aqui vai ficar assim, tá? Na dobra. Então, de cabeça para baixo. Nós vamos pegar aqui, ó. Nos cinco centímetros. Gente, só na hora da marcação aqui. Que tem que prestar atenção, tá? Só nessa hora. Porque depois vocês vão pum, pum, pum rapidinho. Só na fita temática. Então, ó. Na parte de baixo do desenho. E do outro lado. Aqui, ó. Na parte em cima. Ficando desse jeito aqui, ó. Viram? Prontinho. Vamos endireitar os alfinetes, tá? Ó. Ficando desse jeito aqui, ó. Quando se vira a fita. Ficou aqui, ó. Duas partes para dentro. Duas partes para fora. Mas eu vou estar trabalhando com uma fita de cabeça para baixo, tá? Então, vamos lá? Vamos começar a marcar, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fita, tá? Vamos dobrar no meio, tá? A posição da cereja, ela sempre tem que estar para dentro do laço, tá? Em pé. Então, o desenho sempre tem que estar nessa posição aqui, ó. Tá vendo? Sempre que for fazer com a fita temática, tá? Ele tem que estar nessa posição em pé aqui, tá? Então, ó. Nós vamos pegar a fita temática, vamos dobrar para dentro, tá? Olha lá. No alfinete. Tá vendo, ó? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Agora nós vamos pegar, primeiro, a fita lisa, tá? E vamos dobrar. Dobrei para cá para cima, viu? Dobrei. Agora nós vamos pegar a fita temática e vamos fazer a mesma dobra. Vocês estão vendo aqui, ó. A mesma dobra ficando, ó, esse bico aqui. Aí, aqui, vocês vão arrumando para a fita ficar sempre certinha, tá? Eu não selo antes, por quê? Porque no final sobra um pouquinho. Então, ó, ficou essa dobra. Nós vamos segurar firme nesse biquinho. Vamos trazer essa parte aqui, ó, que é temática. Aqui, ó, do ladinho, tá vendo, ó? Bem nesse biquinho aqui, tá? Viram? Olha lá. Dei essa volta aqui com ela, ó. Tá vendo? Olha lá. Fiz essa volta. Aí, essa daqui que tá por dentro, vocês estão vendo aqui, ó. Nós vamos fazer isto daqui, ó. Vamos vir com ela aqui, tá? Ó, ficando desse jeito. Só que nós montamos ele na parte de baixo, tá? Então, ó, segurei, tá? Vou tirar os alfinetes, tá vendo, ó? E vou selar. Agora é a hora que eu vou selar, tá? Vou fazer de novo, montar novamente com vocês, tá? Pra vocês entenderem melhor. Aqui, ó, eu vou selar bem pra poder colar um pouco, ó. Pra selar bem esse biquinho aqui um no outro, ó. Vamos lá com muito cuidado pra não se queimar, tá, gente? Vamos lá. Dei uma boa selada nela, ficando assim, tá? Agora eu vou pegar um biquinho de pato e vou segurar aqui, ó. Prontinho. Essa parte do laço já está pronta, viu? Essa é a parte de baixo. Essa é a parte de cima, desse lado. Agora vamos montar o segundo, tá? Isso mesmo, ó. Vamos lá. Essa parte aqui sempre fica pra dentro, tá vendo? Então, ó. Alfinete com alfinete. Deixa eu abrir aqui um pouco pra ele não me atrapalhar. Viram? Então, fiz uma dobra. Alfinete com alfinete. Tá vendo? Vou dobrar a fita lisa pra cá. Por baixo, tá? Dobrei a fita lisa por baixo. Vou pegar agora a fita temática por baixo. Olha lá. Fiz aquela dobra, tá? Deixa eu ir arrumando aqui, ó. Entenderam? Agora, a fita temática eu vou trazer aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui nessa pontinha, ficando lisa com lisa ali, tá? Então, essa fita aqui de cima, eu vou fazer, ó. Essa fita aqui de cima, eu vou fazer isso aqui. Vou trazer aqui. Aí, ficou essa fita aqui. Tá vendo? Então, nós vamos trazê-la aqui. Ficando assim. Entenderam? Vamos fazer de novo? Então, vamos lá pra vocês não ficarem com dúvida nenhuma, tá? Ó. Marcação com marcação. Alfinete. Lembra que a gente marcou? Então, ele vai auxiliar aqui na hora de você. Qual lado que é pra dentro e pra fora, ó. Vamos lá. Alfinete com alfinete. Vou pegar a fita lisa. Vou dobrar aqui pra dentro. Desculpa. Saiu daqui, ó. Vou pegar e vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? Ficando nessa posição aqui, ó. Viu? Agora, nós vamos pegar a fita temática aqui. Essa de cima, tá? E vamos dobrar. Porque nós vamos fazer isso aqui. Trazer ela aqui. Então, ó. Dobrei. Vou segurar um pouquinho aqui pra dar firmeza. E vou trazer ela exatamente, ó. Aqui. Tá? Ali, ó. Vou trazer exatamente aqui, ó. Na pontinha. Olha lá. Viu? E vou segurar, gente. Agora, nós vamos pegar esse pedaço aqui, tá? E vamos trazer aqui por baixo, ó. Ficando assim. Vamos segurar, tá? Vou virar pra poder selar. Então, ó. Agora, nós vamos selar, tá? Vou tirar o alfinete segurando bem firme. E agora, nós vamos ir selando, ó. Aqui sobrou um pouquinho. Deixa eu cortar antes de selar, tá vendo, ó. Então, vamos lá. Agora, aqui no biquinho, eu vou selar bem, tá? Pra poder colar. Então, vamos lá pra me ajudar depois, ó. Prontinho, tá? Segurei aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó. O bico de pato e vou segurar. Colocar o bico de pato pra me ajudar. Então, ficando nestas posições aqui, tá vendo? Vai ficar direitinho, viu? Olha lá, ó. Certinho. Agora, nós vamos alinhavar, tá? Peraí. Deixa eu puxar pra cá. Vamos lá. Vamos começar por uma parte, ó. Vamos pegar essa parte aqui, tá? Nós vamos entrar com a agulha, ó. Um. Dois. Eu nunca costumo fazer aqui muito na pontinha, não, tá? Eu sempre deixo assim, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tá? Cinco. Seis. Viram? Seis. Agora, deixa eu segurar bem aqui, ó. Seis. Sete. Sete. Oito. Conseguiram pegar ali, ó. Sete, eu entrei nessa pontinha. Oito nessa, tá? Agora, ó. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Prontinho. Agora, na agulha. Eu trabalho com a agulha número três, tá? Na própria agulha, eu vou arrumar. Porque isso aqui é que faz a diferença. No laço, gente, ó. Pra ele ficar, ele tem que ficar assim, ó. Tão vendo ali, ó? Retinho. Isso aqui, ó. Vocês me perguntam muito como que meus laços ficam bem armadinhos. Por isso. Isso aqui é o que determina o laço, tá? Ó. Fui com a agulha, puxei. Agora, eu vou voltar. Tá? Ó. Voltei. Tá? Ó. Voltei. Agora, eu vou colocar aqui. Mais uma vez. Pra vir até aqui na metade, tá? Ó. Agora, foi na metade. Tá vendo, ó? Vamos puxar. Desculpa, meninas. Tava olhando no... Então, vamos lá, ó. Tive na paradinha. Amanhã, assim, gente. A gente se divide e se multiplica. Então, ó. Prontinho, tá? Vamos lá. Ó. Não aperta muito aqui não, gente, tá? Ó. Olha que coisa linda que ele já fica, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, deixa eu pegar outra agulha aqui com linha, tá? Vambora. Agora, esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, nós vamos... Um... Vamos segurar. Peraí, deixa eu botar de novo aqui. Pra pegar aqui na beirada, tá? Ó. Um... Começando agora por cima. Aliás, os dois começam por cima. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, tá? Seis. Ó. Seis... Sete... Sete. Eu entrei nesse biquinho aqui, ó. Tá? Pontinho aqui. Oito... Eu vou sair nessa outra biquinho aqui, ó. Pegando as pontinhas aqui. Tão vendo? Tá vendo ali? Seria importante, hein? Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Agora, nós vamos arrumar, tá? Ó. Arrumar. Não é sair puxando, não. Vamos arrumar tudo aqui na agulha. Para que fique assim, ó. Retinho. Ó lá, ó. Tão vendo? Ó lá. Viu? Aquilo ali é o importante. Vamos puxar, hein? Puxei. Vamos lá. Puxar novamente. Ó. Agora... Vamos voltar com a agulha. Prontinho. Não pedi apoio alicate. Vocês viram? Ó. Ok. Abrindo a asinha. Arrumando aqui, ó. Prontinho. Os dois lados estão prontinhos. Olha que escândalo, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar um no outro, tá? Com a cola quente. Vamos lá? Prontinho, ó. Vou apertar. E deixar voltar a consistência, tá? Gente, eu adorei esse laço. Não aperta nas beiradas, não. Aperta só aqui no meio, tá vendo? Para não amassar essas abas. Porque fica tão bonito para o alto, tá? É importante ter delicadeza. Pegar o laço, tá? Com menos brutalidade. Então, ó. Prontinho. Deixa eu ver se já secou. Não, ainda tá voltando ainda. Agora, nós vamos para a base, tá? Gente, esse laço aqui tá o luxo, tá? Tá o laço. Então, ó. Eu vou fazer ele na fita lisa. Com miolo de pérola. Estraço. Eu gosto de trabalhar com pérola. Mas eu trabalhei tantos anos com pérola. Com tanta coisa de pérola. Ó. Que escândalo, gente. Vai arrumando ele. Vai secando. Vai colocando ele do jeitinho que vocês gostam. Então, vamos lá. Agora, essa parte aqui, tá? Nós vamos pegar, ó. Fita lisa com fita lisa, tá? Ó. Uma do lado da outra, tá? Vamos colocar aqui no meio, centralizando a fita temática. Tá vendo, ó? Aí, vamos colocar o alfinete, tá? Pra alfinete não soltar, eu faço isso, tá? Agora, dobrando, gente, tá? Lembrando. Por quê? Porque quando dobra a fita de dentro, ela fica menor do que a de fora. Pouca coisa, mas faz diferença, tá? Na hora do laço armar, ó. Vamos trazer aqui, tá? Pra fazer essa marcação aqui no meio mesmo, ó. Aqui no meio. Viram, ó. Feita essa marcação aqui, nós vamos virar aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Ó lá. Vamos lá. Prontinho. Agora, o que que nós vamos fazer, ó. Segurar aqui, tá? Geralmente, eu faço isso aqui em cima da mesa, que eu aconselho vocês a fazerem. Mas, pra vocês verem, eu tenho que fazer na mão, né? Ó. Agora, nós vamos tirar esse excesso, tá? Toda vez que tem essas voltas assim, sobra um pouco. Então, ó. Então, ó. Vamos selar. Ok. Agora, nós vamos fazer um laço gravatinho, ó, tá? Porém, grande. Ó. Porém, ele grande. Ó lá, viu? Ficou certinho, ó. Certinho. Não teve erro aqui. Vamos lá. Um. Essa que eu tô segurando aqui é a parte de baixo, vocês estão vendo? Então, ó. Um. Dois. Tá? Agora, aqui nós vamos entrar, ó. Três. Três. Vamos ajeitar, tirar o alfinete, tá? Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá? Ó lá, na fita temática. Sete. Oito. Fui pra fita lisa. Vamos tirar os alfinetes. Gente, eu não colo e vocês vão entender por quê, tá? Aí, agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Sem muito apertar, tá? Ó. Um. Dois. Três. Prontinho. Acabou-se. Olha que lindo, gente. Olha que escândalo que fica. Essa base aqui, dá até pra se fazer laço. Olha. Agora, vamos pegar. Assim. Ó. Tá? Você pode ter a opção de fazer isso aqui, ou fazer isso aqui, tá? Então, ó. Vamos lá. Como é laço base, é isso aqui mesmo de cola que a gente passa, tá? Agora, nós vamos colocar costura com costura, tá? Porém, nós só vamos apertar aqui no meio, porque o restante já encostou, tá? Olha que escândalo. Agora, é aquele detalhe que eu falei. Eu não colo por quê? Porque daqui a pouco nós vamos arrumar ele do jeito que ele tem que ficar. Gente, olha isso aqui, ó. Nem acabei. Olha como ficou esse laço. Maravilhoso, né? Então, ó. Fita número dois. O meu biquinho de pato já está encapado, tá? E o aplique aqui, ó. Então, vamos começar por baixo. Ó. Por baixo. Cola quente. E cola quente. Colocar a fita aqui. E nessa parte aqui, prestar bem atenção na hora de passar, tá? Pra você não estar virando a fita, tá? Ó. Arrumar. E ir arrumando, tá? Porque geralmente, ele acaba virando a fita. A fita número dois acaba indo virando e armando o laço diferente, tá? Então, você vai passando a fita número dois e vai fazendo a arrumação do laço direitinho, ó. Pra ele ficar bem bonito, tá? Tá vendo, ó? Prontinho. Agora, nós vamos colocar o bico de pato. Deixa eu tirar esse fiapo. Então, ó. Bico de pato. Prontinho. Passei por dentro, tá? E vamos lá. Mais um pouco de cola quente, tá? Vou dar mais uma volta aqui. Cola quente aqui, ó. Ok. Aí, aqui, eu vou cortar, tá? E vou selar a fita. Isso ali, ó. Ó. Como esse aqui é um laço de armar, tá? Eu vou arrumar ele e vou colocar... Deixa eu tirar um pouco aqui. Um pouco de spray, tá? Olha que luxo, tá? Spray, ele é o fixador de cabelo, tá? Ele é usado pra engumar. Eu gosto do aspa, tá? Ó. Agora, nós vamos arrumar aqui. Pra ele ficar exatamente. Aqui ficou uma pontinha de linha. Prontinho. Ó. Vamos lá. Arrumado. Olha que luxo, gente. Agora, vou aplicar, tá? O aplique, gente. Vou colocar o aplique, aplicar o aplique. Eu sempre falo isso, né? Então, vamos lá, ó. Meu Deus. Vai ficar o luxo. Que laço é esse, gente? Olha isso. Ai, meu Deus. Escandaloso. Laço. Montou nela, gente. Olha como que ele ficou. Coisa mais linda. Olha na lateral. Olha isso. Agora, eu vou mostrar pra vocês as outras inspirações que eu falei que estaria mostrando. Gente, valores. Aqui, ó. O passo a passo terminou, tá? Agora, eu vou mostrar algumas inspirações e dar uma dica pra vocês, tá? Aqui, pra falar de valores, é bem detalhado. Por quê? Esse laço pode ter um determinado valor. Mas aqui, por exemplo, eu tô usando fita importada. Arte fita. Fita, essa daqui já é um preço bem diferente o rolo dela, tá? Não é rolo de 15, é rolo de 20 e pouco, quase 30 reais. Essa fita aqui, pra final do ano, tá maravilhosa, tá? Essa daqui, ela é da Malulha Armarinho, tá? Ó, olha que escândalo. Eu vou até fazer outros laços com ela. Essa daqui é importada. Olha que cereja perfeita, que foi o do vídeo, tá? Essa daqui, vocês encontram com a Bia Fitas, tá? Que é www.biafitasessia.com.br Essa daqui é a fita da Arte Fita. Olha que escândalo, gente. Esse daqui, ainda consigo ser um pouco mais em conta. Ó, esse aqui eu usei um aplique caro. Então, eu vou colocar o custo de cada coisa. Mais uma taxa, tá? Olha esse. Que luxo. Olha. Mais uma taxinha, tá? De 1,50 pra ficar pra cola, pra tudo. Olha, esse aqui vai entrar na coleção A Dança do Cisne, tá? Olha esse da Borboleta, que é o plástico da próxima aula, tá? Presencial. Olha que lindo. Lindo, né? Então, ó. Agora, esse daqui é uma encomenda, gente. Tem jogo essa semana, né? E é uma encomenda. E eu fiz. Olha que tudo que fica. Esse... Olha olhando de lado. Esse laço, né? Então, ó. Esse aqui já dá pra ser mais em conta, tá? Então, tudo depende da quantidade de material. Você vai colocar na ponta do lápis, fita lisa, fita temática, aplique, é... Bico de pato, se for o arco, arco, a taxinha e vai multiplicar vezes 3, tá? Dependendo, vezes 4, tá bom? Então, e assim você vai chegar no seu valor inicial de venda, tá? Olha, eu espero que vocês tenham gostado do laço Antonella. Deborah, eu espero que a Antonella goste, tá? Então, ó, meninas, um beijo, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo Códica de hoje, tá? Vendam bastante, produzam bastante, se inspirem bastante, sonhem bastante, acreditem bastante, tá? 50% na vida é fé, 50% na vida é atitude. Nós estamos numa fase que sonhar é muito importante. Tanto sonhar quanto realizar, nós precisamos acreditar nos nossos sonhos, tá? Então, ó, eu amo o que eu faço, eu faço tudo com amor e eu acredito. E eu tenho orgulho de ser artesã, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, fiquem com a paz de Cristo e até o próximo Qual é a Dica de Hoje, Lili. Beijos grande!